Bom dia, gente! Estamos aqui esperando um pouquinho para ver se já estávamos ao vivo, agora acho que estamos, né? Então, gostaria de apresentar a nossa palestrante de hoje, né? Edi Dauti, que eu comentei com vocês, que é a minha mãe, né? Ela é artista plástica, trabalha como artista há muitos anos, e ela é professora também, ela tem um ateliê, uma escola de artes, e também é professora no Pró-Maior da Unicinos de História da Arte. Ela é escritora de vários livros, esse que ela vai apresentar para vocês hoje, ainda nem foi lançado, que é um livro todo especial, maravilhoso, sobre vitrais, que foi uma pesquisa que ela fez durante mais ou menos três anos, sobre os vitrais de São Leopoldo. E aí ela estudou cada local, a sua história, né? Como é que foi feito, as oficinas, os lugares que faziam os vitrais, né? Então, é uma pesquisa bem intensa. Além disso, ela tem um outro livro com 50 anos de história da arte da região, que é Lápis, Pincel e Cinzel. Ela tem também um livro sobre, esse foi feito digital, sobre o Grupo Arte 15, de São Leopoldo. E participou de outros livros, né? E antologias poéticas que foram lançados no Brasil todo, tá? Aí, eu vou deixar ela comentar hoje com vocês e apresentar o trabalho dela. Espero que vocês curtem, né? Curtam muito esse trabalho, porque é um trabalho, é uma forma de arte muito linda, que a gente conhece muito pouco. A gente pensa, ah, é lá nos vidros da igreja, né? A gente nem se dá conta de todo o trabalho que envolve essa questão do vitral. E vou deixar, então, com vocês, com a Edi, né? Boa palestra, minha mãe, minha querida Edi. E vou deixar contigo, então. Abraço, pessoal. Beijo. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre os vitrais, mas também vou abordar um pouco de como surgiram na arte gótica, de que época foram feitos. Então, no começo, eu tenho um pouquinho, antes de mostrar todos os vitrais, eu vou abordar um pouquinho a história deles e de como surgiram e em que época, tá? Vamos passar do vitral para o slide seguinte. Não, para o contrário, o outro vitral, o outro, aí, deixa, não. No seguinte, na ordem, o seguinte, esse, isto. A gente vai conversar um pouquinho, porque foi na Idade Média, no século XII, é que surgiram profundas mudanças na arquitetura. E essas mudanças, a arquitetura gótica possibilitou o uso de vitrais, porque a Idade Média se divide em dois períodos, o românico e o gótico. O românico tinha igrejas pesadas, paredes bem pesadas, janelas muito pequenas, porque essas paredes tinham que sustentar a abóboda ou o teto. Mas, com a mudança para a gótica, foram criados os arcos ogivais que passam sobre, vem das paredes e passam e sustentam o teto. Então, eu já vou mostrar para vocês essas imagens. Só gostaria de chamar a atenção que isso é na Idade Média, tá? Século XII que começam essas mudanças. A primeira igreja construída no sistema gótica foi no ano de 1130. Foi a abadia de San Deniz, que eu vou mostrar, seguir para vocês. Se vocês, eu gostaria só de fazer uma comparação. Em que ano o Brasil foi considerado descoberto? 1500. Então, essa arte gótica, ela veio 370 anos antes da descoberta do Brasil. Certo? Nós já vou mostrar a catedral agora. Eu tenho aqui um conceito de vitral, então, que eu gostaria que vocês vissem. O vitral é um conjunto de vidros, coloridos ou não, unidos a partir de uma calha de sumbo. E eu vou mostrar isso, como se faz cada coisinha dessas. Por pontos de solda. E eles podem ser figurativos, assim, com imagens de santos, imagens de pessoas junto. Ou, então, geométricos, desenhos geométricos. E também o conceito de rosácea. Rosácea é um vitral, só que é um vitral redondo e ele lembra uma grande flor. E nós temos em San Leopoldo várias rosáceas também. Então, eu vou mostrar isso aí tudo devagarinho, tá? Vamos ver agora. Por favor, o seguinte slide. Isso. Aqui nós temos a catedral de Saint-Chapelle, em Paris. Vejam esses arcos que sustentam o teto. Eles sustentam a abóboda. Então, a parede não tinha, não precisava ser tão pesada. Eles sustentam e descem em feixas de três, formando as colunas. E lá no fundo, vocês estão vendo, então, uma rosácea. Ah, lá no fundo. Da figura. Então, agora eu vou mostrar outros para explicar mais para vocês ainda. Pode seguir aí. isso. Essa, essa, aqui nós temos o interior da catedral de Amiens, na França. As catedrais góticas, elas tinham três naves. Naves é três, assim, a nave central, que vocês estão vendo à esquerda, e a nave lateral, que vocês estão vendo do lado direito. Elas todas, esses arcos, eles seguem descendo nessas colunas. Vejam a coluna da direita. Nessas colunas, descem os arcos. E as colunas sustentam, então, o teto. Então, isso possibilitou que se colocassem lindos vitrais nas catedrais. Pode passar para o seguinte, por favor. É, isso. Aqui nós temos a catedral de Saint-Denis, do lado direito. Foi a primeira catedral feita no estilo gótico. Vocês vejam que ela tem uma rosácea na frente, ela tem lindos vitrais. E ela foi feita, ficou pronta no ano de 1130. Vejam bem. Isso, quantos anos antes do descobrimento do Brasil, na Europa, já estavam, essas catedrais lindas sendo construídas. Do lado esquerdo, é a catedral de Notre-Dame de Paris. Vocês sabem o que quer dizer Notre-Dame? Notre-Dame é o seguinte, Notre, em francês, é nossa. e Dame é senhora. Então, ela é Nossa Senhora de Paris, na verdade. Traduzindo, o nome da catedral é Nossa Senhora de Paris. A Notre-Dame de Paris foi inaugurada em 1160, 30 anos depois da outra. e agora, em 1919, ela sofreu um incêndio, a abóboda toda, o teto, tudo caiu e agora ela está sendo ressaurada ao fundo. Mas ela é uma catedral belíssima. Vamos adiante. Próximo slide. ali eu coloquei um pouco da história do vidro para vocês, para vocês terem uma ideia como essas coisas surgiram. O primeiro vidro antigo que foi encontrado, eles são medidos com carbono 14, ele foi no ano de 4.500 antes de Cristo. foram encontrados no Egito. E lá no Egito também, depois, em 2000 antes de Cristo, eles começaram a aproveitar também fazendo pequenas vasilhas e depois começaram a fazer uma fabricação de vidros muito rústicos, muito de qualidade inferior. Eles faziam um tampo como um tampo de mesa com uma borda alta e ali dentro eles despejavam um vidro ainda saindo da fornalha porque o vidro é derretido e deixavam ele escorrer ali dentro dessa mesa com bordas e passavam um bolo e alisavam. Mas ficava um vidro muito rudimentar, mas mesmo assim eles aproveitavam para fazer fechar pequenas janelas, alguma coisa desse tipo. quando se faz vidros coloridos, vocês vão ver que nos vidrais nós temos vidros de todas as cores, lindos. O vidro ele é derretido na fornalha, então, e se acrescentam produtos químicos. A cada produto vai se transformar o vidro numa cor. Bismuto não sei qual é a cor, mas o cobalto é azul e mesmo ouro, às vezes, eles colocavam dentro partículas de ouro para dar destaque no vidro. E outra coisa que eu quero só chamar atenção depois, à medida que eu vou mostrando os vidrais, eu vou explicar melhor, que pequenos detalhes são pintados com uma tinta, com óxidos, que chama-se técnica grisalha. Eles são aquelas coisas assim, os olhinhos das figuras, pequenos detalhes na roupa, pequenos detalhes no rosto, são, então, feitos com uma tinta, pintados com uma tinta base de óxidos. Não é um vidro. Vamos adiante. Isso. Aqui nós temos como se faz e como se monta um vitral. Primeiro, se faz, o vitralista tem que fazer um estudo num papelão muito grande ou num papel muito grande das proporções daquele vitral para depois poder fazer os recortes nos vidros. O que que se usa para fixar esses vidros? É um perfil de chumbo. Ali do lado mostra muito aumentado, parece uma cruzinha, para mostrar que esse perfil de chumbo ele tem um encaixe para um vidro de um lado e do outro. Não é um vidro grosso como está ali, é um vidro bem fininho. Vejam ali na gravura onde ele está colocando pontos de solda, de chumbo, vejam bem que esses perfis de chumbo são muito miudinhos e eles têm um encaixe do vidro por um lado e pelo outro lado. Então, primeiro, o desenho é feito num papel, um papelão muito grande que dá a dimensão para eles do que eles vão recortar e de como esses vidrais vão sendo feitos. E é um trabalho muito delicado, porque esses vidros eles sofrem na hora de fazer o vidro ele pode quebrar, ele pode quebrar no transporte, geralmente são transportados dentro de caixas de madeira, porque são uma coisa muito delicada. Também, quando é colocado nas paredes uns enormes vidrais com andames para colocar e também, às vezes, depois que está integrado no edifício, já foi colocado, está lá há anos, passa alguém, passa, cai uma pedra sobre o vidral. Então, a gente tem que considerar isso um trabalho extremamente delicado. E, e para restaurar, eles, também, eles têm muita dificuldade quando quebra alguma coisa ou ele enverga. Hoje em dia se colocam barras, eu vou mostrar quando eu começar aqui, porque aqui é só um detalhe, não tem as barras, quando o vidral é muito grande, ele também recebe barras de ferro para maior sustentação, para ele não envergar, tá? porque se ele enverga, isso começa a se destruir, porque começa a se soltar os pontos de solda. Então, eles têm muito cuidado. E nós temos agora, que eu vou mostrar para vocês, depois de São Leopoldo, vitrais, que estão há muitos anos, os vitrais, por exemplo, da Escola São José, que eu vou mostrar para vocês, agora em 2022, no ano que vem, eles vão formar, eles vão ter 100 anos que eles estão colocados e vieram da Europa. Por favor, o seguinte, slide, isso, nós vamos ver como esses vitrais vieram para o Brasil. Na Europa, eles começaram a ser usados no século XII, e aqui no Brasil, eles começaram a ser usados no século XIX, em 1800 e pouco, porque no Brasil, nós temos igrejas belíssimas, mas do período, só um pouquinho, vou explicar primeiro isso, depois eu volto. Então, no período, no século XIX, 1800 e pouco, mas não eram fabricados no Brasil, então, eles vinham importados da Europa, isso vinham sempre de navios, no navio, com caixas de papelão, de papelão, ou, provavelmente, de madeira, e eram super acondicionados com palhas, com outros elementos, para que eles não sofressem nenhum estrago no transporte. Os primeiros vitralistas que vieram para o Brasil, o primeiro que veio foi o José F. Volman, é um austríaco, ele tem muitos vitrais aqui na nossa região, ele veio da Áustria e foi para o Rio de Janeiro, e lá ele ficou só um pouquinho, porque ele não se adaptou ao clima muito quente do Rio de Janeiro. Então, ele veio para o Rio Grande do Sul, porque aqui tinha bastante alemães que falavam quase a mesma língua, e ele se instalou na região de São Sebastião do Caí, onde hoje é parecido. Ali ele se instalou e começou a produzir vitrais, e também ele fazia umas imagens para colocar nos túmulos, que são uma porcelana em que se ele coloca sobre a porcelana a imagem, a foto da pessoa que está no túmulo. Isso aqui está no Museu Visconde de São Leopoldo, aqui tem bastante dessas imagens feitas pelo José Fulgo. E logo a seguir foi criada uma casa, então, a Casa Conrado em São Paulo. Essa casa já era uma firma, uma empresa grande com vários vitralistas, e esses vitralistas quase todos vinham da Europa, não eram brasileiros. Vamos ver o seguinte? Para começar a apresentação, eu coloquei aqui um lugar que vocês conhecem, a Igreja da Ascensão, que é em Novo Hamburgo, ela é na Bento Gonçalves, quase em frente à Escola Oswaldo, que vocês muitos já estudaram lá. Esses vitrais, ela foi inaugurada, a Igreja da Ascensão, em 1951, e foi muito interessante, porque o arquiteto não queria fazer uma igreja neogótica, porque essa igreja, ela não é gótica perfeita, ela não tem as três naves, e ela é neogótica, a gente chama as igrejas, essas assim, e ela é muito linda, e os vitrais foram feitos em Porto Alegre, na Casa Genta, que foi uma firma, uma empresa muito grande, teve uma época que eles tinham mais de mil funcionários, porque eles tinham filiais, e faziam os vitrais de quase tudo, depois começaram a fazer vidros para automóveis, essa Casa Genta que fez esses vitrais da Igreja Ascensão, e vocês, eu sei que o professor de música parece que vai fazer uma live para vocês dentro dessa igreja, tocando esse órgão dessa igreja, então eu estou apresentando para dizer para vocês que Hamburgo também tem muita coisa bonita, mas que como o meu livro aborda São Leopoldo, são 13 edifícios que eu tenho os vitrais fotografados, mas eu quis mostrar primeiro a riqueza que vocês também têm lá, essa igreja então é meio gótica, e foi inaugurada em 1951, e o arquiteto no começo que foi chamado para conversar com as pessoas que queriam que se fizesse a igreja, ele queria fazer uma igreja contemporânea, mas o pessoal insistiu tanto que ele acabou aceitando a proposta de fazer uma igreja neogótica, tá? Vamos passar o seguinte e isto, ótimo, aqui nós temos a igreja matriz Nossa Senhora da Conceição em São Leopoldo, é a igreja mais antiga da cidade, ela também é neogótica, e ela tem três naves, apesar de não ter a diferença de altura, mas ela tem três naves, as colunas marcam a nave central, e do lado tem uma nave, de cada lado uma nave lateral, ela foi, essa igreja é a mais antiga, ela foi inaugurada em 1871, tá? Isso faz muito tempo, ela já tem, agora, nesse ano, ela está fazendo 150 anos, e ela foi, foi feita, foi um arquiteto alemão, o Grunewald, e as janelas, os vitrais, que eu vou mostrar cada um agora, eles são feitos assim, aos pares, o vitral que tem do lado direito, na frente dele, do lado esquerdo, tem um igual, eles não são todos iguais, cada, cada dupla de vitrais é diferente, mas sempre assim, o lado direito é igual ao lado esquerdo, vitral, eles vão se, sempre sendo aos pares. Vamos adiante o outro slide, isso, aqui nós temos os vitrais, eu não posso afirmar com certeza, porque eu não encontrei assinaturas, eu olhei todas as janelas, mas, nessa época, em 1871, só havia um vitralista no Brasil, que era o José F. Vomo, aquele austríaco que veio e ficou ali em São Sebastião do Caí, e a igreja estava com muita dificuldade de fazer a paróquia, de completar a igreja, por fora, quando ela foi inaugurada em 1871, por fora, estava faltando reboco, estava faltando várias coisas dentro, também, acabamentos, mas, os vitrais já foram colocados naquela época, então, suponho, não posso afirmar, que são vitrais de José F. porque, de maneira nenhuma, a paróquia nem a púria metropolitana ia ajudar para comprar vitrais estrangeiros na quantidade que tem aí dentro da igreja, são vitrais simples, dos mais simples, mas muito bonitos, seguinte slide, aí tem mais dois, sempre são aos pares, então, esse que tem esses losangos, vai ter do lado direito da igreja e do outro lado um clareio, na mesma posição, um igual, tá? Isso, pode deixar aí agora. aqui nós temos uma rosácea muito linda, vocês vão me dizer, mas por que que ela está atrás do altar? Pelo seguinte, essa rosácea, ela ficava sobre a porta de entrada da igreja, a porta de entrada da igreja ficava voltada para o lado de Novo Hamburgo em direção à ponte, quando ela foi construída, nem tinha ainda a ponte construída, e na frente da entrada da igreja havia um espaço arredondado grande e uma escada de uns quatro, cinco degraus. Só que, com o passar dos anos, a avenida que passa ali, a avenida Dom João Becker, ela ficou muito movimentada, a rodoviária é quase em frente à igreja, do outro lado do outro lado da avenida, e o trânsito ficou intenso, era muito ruim dos fiéis chegarem por ali e também toda aquela escadaria do lado de fora atrapalhava a circulação dos carros. Então, no ano de 1974, que foi do Sesc Centenário, 150 anos de São Leopoldo, a igreja foi virada, porque atrás, do lado de trás, a igreja também é bonita, tem um Cristo, tem três portas também, então, ela foi virada e foi desmanchada aquela escadaria, tudo aquilo, aquilo não existe mais, a porta está lá, mas não tem acesso por aquela porta, que fica embaixo dessa, dessa rosácea. tá? Então, é a primeira rosácea que eu apresento para vocês. Vamos adiante. Aqui nós temos a Igreja de Cristo evangélica luterana da IECLB, ela também chamada, conhecida por todos como a Igreja do Relógio, porque na sua torre tem um relógio com mostradores para os quatro lados, eu acho até, três eu tenho certeza, que o pessoal passa e olha, ah, está certo, olha lá a hora que já é. Então, ela foi inaugurada muito depois da Igreja da Matriz Nossa Senhora da Conceição. Ela foi inaugurada em 1911. e uma curiosidade para vocês, essa planta dessa igreja, da Igreja de Cristo, ela foi adquirida de uma firma na Alemanha. Era uma firma que, uma empresa que fazia igrejas na Alemanha e ela foi comprada essa planta. E a curiosidade é a seguinte, lá na Alemanha tem uma gêmea dela, igualzinha, igualzinha. Esses vitrais da Igreja do Relógio, da Igreja de Cristo, eles são vitrais alemães. Quem fez foi a firma Enning e Anders, de Hanover à Alemanha. Vou mostrar agora. Pode passar o outro slide? Essa, esse Cordeiro de Deus, vejam que aqui, o que eu falei da sustentação de partes com estrutura para sustentar com ferros, vejam que tem aqui uma, essas listas mais fortes sobre o vidral são apoios de ferro. um vertical e dois horizontais. Esse vitral da Igreja fica sobre a porta de entrada. E ali em cima tem também o nome dos vitrais. Quem fez? A firma Enning e Anders, de Hanover, Alemanha. O Cordeiro de Deus está sobre o livro dos sete selos. Isso é uma passagem do Evangelho de São João. No Apocalipse de São João tem uma passagem em que fala no Cordeiro sobre o livro de sete selos. Vamos adiante o próximo. Aqui são os vitrais que estão atrás do altar. Esses vitrais são belíssimos. São da mesma firma que veio da Alemanha. Tudo encaixotado, muito bem acondicionado. olhem os detalhes na parte superior dos vitrais e na parte inferior dos vitrais. Isso é de uma delicadeza incrível. Vejam os detalhes que tem. E no centro também essas pessoas todas trabalhadas. Ali Cristo recebendo aqui e aqui do lado direito. É a hora que Jesus faz a consagração do pão e do vinho. Vamos ver agora adiante. Eu vou ter mais detalhes aqui. Aqui é um detalhe do vitral central. Olhem que beleza. Aqui também nós temos como esses vitrais são muito altos, devem ter uns oito metros de altura, sei lá, seis ou oito metros de altura. Vejam que tem essas barras de ferro no meio para que o vitral não envergue, se sustente. Porque agora isso foi feito em 1911. Em 2011 ele já completou cem anos a igreja. Então esses vitrais já são centenários. Vamos ver o seguinte slide. Isso aqui é um detalhe do alto daqueles vitrais que eu mostrei a vocês. Olhem só os detalhes. Isso aí, esses vidros, tudo, isso tudo é recortado e colocado. Isso é um trabalho muito minucioso, muito delicado. Por isso que a gente tem que valorizar. Porque às vezes a gente entra na igreja e a gente não olha para a beleza dos vitrais. e é isso que eu estou querendo resgatar aqui em São Leopoldo. O livro não foi lançado ainda, vai ser lançado acho que no começo de novembro. Porque a gente entra na igreja e não olha para o vitral. E o vitral é uma obra de arte belíssima. Isso, vamos adiante. Mais um, aí. Agora nós vamos ver o santuário sagrado coração de Jesus junto ao túmulo do padre Reus. O padre Reus foi um sacerdote muito santo que eles estão tramitando a beatificação dele. Essa igreja é bem grande. Vejam bem, embaixo dos dois lados as janelas comuns que abrem para a ventilação da igreja. Os vitrais estão lá no alto e são vitrais contemporâneos porque essa igreja foi inaugurada em 1970 e esses vitrais são contemporâneos. Vamos ver aqui. Vejam bem, essas barras que vocês veem aqui são barras é cimento. Elas são para fora cimento, assim faz uma barra, daria para colocar um objeto até em cima dessas barras. São vitrais contemporâneos, bastante geométricos também e quem desenhou esses vitrais foi o próprio arquiteto que desenhou a igreja que é Frederico Miller. Mas quem executou foi a vitraçaria porto-alegrense que o diretor ou o vitralista principal é Eduardo Poyker. Então, ela foi inaugurada em 1970. Vocês vejam que a matriz que vocês viram antes, aquela primeira igreja, foi em 1871, quer dizer, foi 99 anos antes dessa. Por isso que há diferença na forma que os vitrais estão, que se apresentam. Vamos ver aqui. olhem aqui, esse vitral representa Jesus morre na cruz, ele é. Vejam que no centro, bem no centro em marrom, vocês veem a cruz. Depois tem um pano ali, branco, pendurado na cruz, que significa os vestidos de Cristo. E tem a lança que perfurou o peito de Cristo de pé e o outro objeto, não sei o que quer dizer, aquele de pé. Mas ele é simbólico, não é o Cristo pregado na cruz, como vocês veem, é um vitral contemporâneo, este é quase geométrico, porque tem muitos, muita coisa de geometria aí junto, e ele é simbólico. Certo? Vamos ao outro. Isto. Aqui, neste vitral, Cristo está carregando a cruz, vejam a cruz nas costas dele, encontrando a sua mãe, ali a Nossa Senhora, porque tem a auréola em volta da cabeça, ele, Jesus encontra a sua mãe, este é o tema desse vitral, e ele, vejam como ele é o céu, tudo é colorido e geométrico, este é um vitral bem contemporâneo, ou dos mais contemporâneos que nós temos em São Leopoldo. Vamos adiante. Isto. Essa capela do Colégio São José, ela é neogótica também. Vejam, aqui, vocês veem os arcos que sobem, que acabam em cima dessas colunas. Dos dois lados, vocês veem as colunas e os arcos que partem nas colunas. E lá sobre o altar também os arcos sustentam uma abóbora. Essa igreja, essa capela, ela é de mil novecentos e vinte e três ela foi inaugurada, mil novecentos e vinte e três. Aliás, é, mil novecentos e vinte e três. E esses vitrais foram, e toda a capela foi restaurada agora em dois mil e dezenove. Por isso que está tão conservada. Ela estava muito bonita antes. Esses vitrais também vieram da Alemanha. Esse foi um outro vitralista. O nome do vitralista no vitral que, onde tem o nome dele escrito, está escrito H. Dittmann e o lugar de onde veio, Linich, Reno, Alemanha. Então, e são muitos vitrais. Essa igreja tem muitos vitrais e belíssimos. Vou passar para vocês agora os vitrais. e vamos isto, isto. Olhem a delicadeza desses vitrais. Eles são, tem vitrais com santos, outros com cenas da Nossa Senhora. Aqui na, o bem da esquerda é a anunciação. O anjo anuncia a Maria que vai ser mãe de Jesus. e aqui são santos ou santas. Então, vamos ver aqui a anunciação. Aqui, no vitral do meio tem a Santa Gertrudes e a Santa Rita de Cássia. No vitral da outra ponta, do lado direito, Santa Maria Alacoque e Santa Teresa d'Ávila. Vamos adiante. Passa, isto. Aqui nós temos do lado esquerdo o São Francisco que viveu entre 1182 até 1226. Ele é o padroeiro das irmãs franciscanas, porque o colégio é de irmãs franciscanas. e aqui também São Paulo, São Pedro e a Santíssima Trindade no outro. Mãezinha, estou só te avisando, está quase no fim. Eles têm o recreio daqui a mais ou menos cinco minutinhos. Deixa eu terminar isso aqui. Eu vou passar, então, sem muito explicar, tá? Tá bom, aqui também são da igreja da capela do Colégio São José. Aqui nós entramos na capela Nosso Senhor dos Passos, aqui é uma pequena, um pequeno, uma pequena rosa ásia, aqui são outros vitrais dessa capela Senhor dos Passos, que é das irmãs carmelitas, ficam trancadas lá dentro. Por favor, dá para passar os vartes? Mais um ainda. Mais um. isto, vamos ver agora, esse aqui também é da mesma, pode ir passando para mim, por favor. Aqui nós temos o Lar Santa Elisabeth, isso é uma casa de saúde para idosos, esses vitrais são de Hans Weidt, aqui eu quero mostrar, esses são do lado do altar, dessa capela, e este é a rosácea, que eu botei na capa do meu livro, que é dessa capela, essa capela das irmãs franciscanas também. Vou adiante agora, esse convento Monte Alverne, são assim, quatro janelas com quatro vitrais, eu trouxe uma janela de quatro vitrais, e aqui temos outra janela de quatro vitrais. Está, agora aqui é um detalhe desses vitrais dessa capela, vamos adiante, essa capela do hospital centenário foi inaugurada em 1939, ali é o nome do vitralista, são vitrais pequenos, não são muito grandes, bem no alto da capela, embaixo tem janelas normais. Essa capela foi inaugurada em 1939, e agora no ano de... em 2004, ela foi interditada, vejam a próxima slide, por favor, ela foi interditada porque o teto e o fogo e o assoalho estavam apodrecidos, e foi reinaugurada em 2016, esses anjos ficam ao lado do altar. Vamos adiante, aqui isso é do antigo seminário Cristo Rei, esse antigo seminário tem mais de 60 vitrais, então eu fui colocando aos poucos, pode passar devagarinho, isso, aqui, esses são partes dos vitrais, porque eles têm uma parte só geométrica, isso aí fica na ponta, seria correspondente a símbolo de seis vitrais, e eles também são assim pareados, de um lado e do outro, essa cruz grande que vocês estão vendo, ela deve ter uns seis, seis metros de altura, três metros de largura, e fica uma de um lado do altar, na parede lateral, e a outra do outro lado, e aqui os santos, eles também ficam dentro de um, também tem a parte geométrica que eu tirei e só deixei os santos para vocês verem, esse aqui do, o segundo da direita é José de Anchieta, vamos ver mais um, isso aqui é na antiga prefeitura de São Leopoldo, para mostrar o progresso esse prédio agora é a Secretaria Municipal de Educação e ele foi inaugurado em 1940 com a presença do Getúlio Vargas, que na época era presidente do Brasil. Aqui a rodoviária de São Leopoldo, aqui bastante danificados esses vitrais, eu vou mostrar o seguinte, esse vitral, essa foto desse vitral deve ter uns 25 anos, que eu tirei há muitos anos, já com esse interesse, e essa última é de uma residência, apesar de muitas residências terem em São Leopoldo com vitrais, só um foi permitido, o pessoal tem medo de tombamento. pessoal, eu agradeço vocês pela atenção, fico muito feliz de ter participado com vocês, espero ter dado um recado, tá? Até logo, muito obrigado professores. Mãe, muito obrigada, Edi, teu conhecimento é muito, né, eu sei que é muito maior, poderia falar muito mais tempo, né, pelo tudo que tu pesquisaste e vício sobre o assunto, mas a gente sabe que o tempo é curtinho, então a gente te agradece muito a tua participação, a tua disposição de vir nos apresentar todo esse conhecimento. Ah, obrigado. Eu gostaria de agradecer também, agradecer a nossa profe Cris pela iniciativa do convite a Edi e agradecer a Edi pela disponibilidade e por compartilhar esse conhecimento e essa arte toda conosco, muito obrigada. Eu que te agradeço pela colaboração, ficou ali me assistindo, tá? Muito obrigada, tá? Obrigada, querida. Espero que vocês tenham aproveitado. Com certeza, muito obrigada, mãe. Obrigada. Obrigada, 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 alunos, obrigado, professores.